Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade, uma produção Rádio Senado La Sance, uma pequena cidade em Minas Gerais, entrou para a história da medicina há 100 anos Foi naquela localidade que o cientista brasileiro Carlos Chagas descobriu uma doença que há milênios aflige povos das Américas A enfermidade, relatada pela primeira vez em 1909, recebeu o nome de Doença de Chagas, em homenagem a seu descobridor A história da descoberta e como está o combate à doença um século depois, você acompanha a partir de agora na reportagem especial Doença de Chagas, uma guerra de 100 anos A reportagem é de Adriano Faria A doença de Chagas é causada por um parasito, o tripanossoma cruzi O nome foi dado pelo próprio Carlos Chagas em 1909 como forma de homenagear outro cientista brasileiro, Oswaldo Cruz À época, diretor-geral da saúde pública, cargo equivalente a ministro da saúde Instalado no organismo humano, o tripanossoma causa algumas reações na chamada fase aguda da doença Como explica a bióloga Joseli Vieira, da Fundação Oswaldo Cruz, principal centro de pesquisas sobre o mal de Chagas O indivíduo pode ter uma febre leve, algum edema de gânglios e essa fase passar desapercebida Em raros casos, ocorre inflamação do tecido cardíaco e mesmo inflamação do sistema nervoso central Na fase crônica, 70% dos infectados podem passar a vida inteira sem apresentar sintomas Os outros 30% desenvolvem problemas em alguns órgãos, principalmente no coração, que aumenta de tamanho e perde a capacidade de bombear sangue A forma cardíaca é a mais frequente, sim, mas os indivíduos podem apresentar também uma forma digestiva Caracterizada por dificuldades de se alimentar ou retenção de fezes Inês Lopes, de 81 anos, mora na zona rural de La Sance e provavelmente contraiu Chagas quando era criança A doença atacou o coração e Dona Inês conta o que sente Meu coração é assim, na mesma hora que eu estou boa, já vem aquele batimento ruim para o dentro, aquela cenolência O intestino de Dona Inês também não funciona direito e ela passa até 10 dias com prisão de ventre Vou no banheiro, não tenho vontade de fazer nada, volto, torno e nada Como o tripanossoma entra no organismo? A principal forma de contaminação é por meio de um inseto, que tem o nome científico de triatomínio Ele tem vários nomes populares, chupança, fincão, bicudo, chupão, procotó, mas a forma mais comum é barbeiro O bicho se alimenta de sangue e sai para comer à noite De dia, fica escondido em lugares escuros, como nos buracos de casas de pau a pique Tipo de habitação feita de estacas de madeira fincadas no solo e de parede revestida de barro Depois que se alimenta do sangue, o barbeiro deixa na pele da pessoa fezes contaminadas com o tripanossoma O germe entra no organismo quando a vítima coça ferida onde ocorreu a picada A doença de Chagas pode ser transmitida de outras formas Uma delas é por meio de sangue contaminado Mas em anos recentes, o Brasil praticamente eliminou esse tipo de contaminação Tanto é que o país recebeu em 2006 um certificado da Organização Mundial da Saúde Que reconhece o índice quase zero de transfusões infectadas com o tripanossoma Mas existe também a possibilidade de transmissão pela ingestão de líquidos ou alimentos Em 2005, 20 pessoas foram contaminadas em Santa Catarina quando tomaram caldo de cana O médico João Carlos Dias, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Explica que o barbeiro está ligado a casos como esse Tem acontecido surtos de transmissão oral que são esporádicos, são imprevisíveis E que os mais emblemáticos são esses de Santa Catarina E os que tem acontecido no Pará recentemente Ligados ao açaí, ao suco de açaí É um barbeiro que cai numa máquina de bater açaí E quem toma daquilo adoece Carlos Justiniano Ribeiro Chagas O cientista que descobriu a doença Nasceu em 1879 na cidade de Oliveira, sul de Minas Gerais Ainda na faculdade de medicina Se interessou pela área de pesquisa E começou a fazer estudos sobre malária Procurou o Instituto Soroterápico Federal em Manguinhos, no Rio de Janeiro Para desenvolver suas pesquisas Formou-se em 1903 E dois anos depois já estava trabalhando com Oswaldo Cruz Depois de comandar com sucesso uma campanha antimalária no interior de São Paulo O jovem cientista foi convidado a combater uma epidemia No norte de Minas Gerais em 1907 Segundo a historiadora Simone Croft Carlos Chagas foi escolhido pelo próprio Oswaldo Cruz Porque era uma missão estratégica para o governo Ela estava ocorrendo na região entre Corinto e Pirapora No norte de Minas e prejudicando as obras de extensão da estrada de ferro central do Brasil Que era um importante meio de integração do território nacional Era a principal forma pela qual se escoava a produção agrícola brasileira para exportação Então era uma obra muito importante Carlos Chagas se estabeleceu no Arraial de La Sance Onde havia um acampamento de operários que trabalhavam na construção da estrada de ferro Montou a casa e o laboratório num vagão de trem Enquanto coordenava a campanha contra a malária Ele passou a examinar espécies da fauna local Movido pela curiosidade de cientista E um inseto que picava pessoas à noite Chamou a atenção de Carlos Chagas Foi a partir dali que ele passou a pesquisar o barbeiro Como diz Simone Croft Ele disseca um desses barbeiros E identifica dentro desse barbeiro Um protozoário Que ele fica muito interessado em saber o que é Exatamente pela possibilidade de ser um parasito Que possa causar doenças O pequeno laboratório no vagão do trem Não tinha recursos para um estudo mais detalhado sobre o barbeiro Por isso, Carlos Chagas voltou ao Rio de Janeiro Para intensificar as pesquisas Usando macacos como cobaias E aí constata o microscópio O macaco contraiu esse parasito do barbeiro Eles examinaram o sangue do macaco E viram, o Carlos Chagas viu Que aquele parasito era uma nova espécie de tripanossoma A pergunta seguinte era O parasito causa alguma doença em humanos? Para obter a resposta Carlos Chagas voltou ao Alassance E começou a fazer exames de sangue em pessoas da região Ele examina uma criança de dois anos Ela estava doente E aí no sangue dessa criança Ele encontra exatamente aquele protozoário Que ele tinha visto ao microscópio O tripanossoma cruz Então aí ele anuncia a descoberta de uma nova doença humana Em menos de um ano Carlos Chagas fechou o ciclo da nova doença Descobriu o vetor, o barbeiro O agente causador, o tripanossoma cruzi E fez a descrição dos sintomas Um feito único na história da medicina Segundo o médico João Carlos Dias A descoberta dela tem um trajeto Que é uma coisa raríssima na pesquisa médica mundial De todos os tempos O mesmo pesquisador englobar todos os aspectos E começando a achar a doença através de um vetor Carlos Chagas era um jovem de 29 anos Quando anunciou ao mundo a sua descoberta O reconhecimento veio rápido Como relata João Carlos Dias Ele foi admitido com honra na Academia Nacional de Medicina Logo foi convidado e assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz Com a doença do Oswaldo Tudo isso em uma pessoa de menos de 30 anos Causou realmente muito impacto Mas a rápida ascensão no meio científico Também causou problemas para Carlos Chagas E vamos dizer que isso suscitou Algumas invejas, desconfianças entre colegas dele Ele teve uma polêmica muito grande Na Academia Nacional de Medicina A descoberta da doença de Chagas Levou o cientista brasileiro A ser indicado quatro vezes para o Nobel de Medicina As mais importantes indicações foram em 1913 e 1921 João Carlos Dias afirma que Carlos Chagas Não recebeu o prêmio de 1913 Porque as pesquisas sobre a doença ainda estavam no início Mas em 1921 foi diferente Nunca um brasileiro esteve tão próximo de ganhar o prêmio Nobel Carlos Chagas em 1921 tinha tudo para levar E foi indicado Aí há duas histórias Porque esse prêmio ficou vago E esse prêmio não foi concedido Para ninguém Foi um ano que ficou vago Há uma versão que diz que foi por economia da Comissão Nobel Que esse prêmio é caro Por não atingir, vamos dizer assim, os pré-requisitos todos que eles achavam E deixaram o vago João Carlos Dias conta outra versão A do historiador argentino Sierra Iglesias Chagas só não ganhou o Nobel de Medicina Porque a sua candidatura foi bombardeada dentro do Brasil Foi indicado, nós sabemos que foi Essa indicação foi homologada Segundo o Sierra Iglesias foi questionado por rotina da academia Foi questionado o país de origem Para saber se a procedência era legítima, etc E então a resposta teria sido evasiva ou teria sido contra Isso não se sabe Carlos Chagas morreu em 1934 aos 55 anos de idade E segundo João Carlos Dias Não pôde ver os avanços no combate ao barbeiro Que se deram no final dos anos 40 O controle só veio ser vibralizado na década de 40 Quando um dos discípulos do Carlos Chagas descobriu o inseticida Então só em 46, 47 é que começou a arrancada para o controle do vetor O programa de erradicação da transmissão da doença de Chagas pelo barbeiro Continuou nas décadas seguintes Além da melhoria das habitações com a substituição das casas de pau a pique Foi feito um esforço para eliminar do território brasileiro Uma espécie originária da Bolívia e da Argentina O triatoma infestans Responsável pela maioria das contaminações O médico João Carlos Dias afirma Que o programa ganhou grande impulso em 1983 Quando recebeu mais dinheiro do orçamento federal E pôde chegar a todos os municípios onde havia contaminação pelo infestans Com essa priorização foi dado enfoque básico nas áreas de triatoma infestans Que ia desde o Rio Grande do Sul até o sul do Piauí Essas áreas foram todas cobertas Os quase 750 municípios foram vigorosamente atacados pela saúde pública Em 2006, o Brasil recebeu um certificado da Organização Mundial da Saúde Que atesta o fim da transmissão da doença de Chagas pelo triatoma infestans Segundo João Carlos Dias, é o resultado da campanha que começou em 1983 E isso explica porque hoje quase não há no Brasil Pessoas com menos de 30 anos que tenham doença de Chagas Há dois anos terminou um inquérito nacional de crianças de 0 a 5 anos Foram 120 mil crianças examinadas Praticamente foram 22 crianças positivas só Além do trabalho de eliminação da principal espécie de barbeiro que transmite a doença de Chagas O país tem feito progresso no tratamento dos pacientes Drogas modernas têm melhorado a qualidade de vida de quem tem a fase crônica da doença Mas apesar das recentes descobertas, a cura desses pacientes ainda é um sonho distante Segundo a bióloga Joseli Vieira, da Fundação Oswaldo Cruz Nós ainda não temos hoje uma droga que seja efetiva Que leve a cura na doença crônica E isso é um desafio para a ciência hoje E uma vacina contra a doença de Chagas? Várias pesquisas estão em andamento E já foram feitos testes em animais Nós acreditamos que em futuro será possível sim uma vacina para doenças parasitárias Não só para a doença de Chagas, mas também para a malária Recentemente a Fundação Oswaldo Cruz anunciou um programa de transplante de células-tronco Em pacientes com coração bastante comprometido por causa da doença de Chagas 30 pessoas já receberam células-tronco Os primeiros resultados indicam que as lesões cardíacas regrediram na maioria desses pacientes E as perspectivas desse tipo de tratamento são boas Na opinião de Joseli Vieira Isto é uma possibilidade que está em estudo Que conta com a participação da Fiocruz e de diversas universidades e hospitais no Brasil E que dentro de alguns anos pode nos dar uma resposta Nestes 100 anos, o Brasil teve vitórias significativas em vários campos Eliminação do triatoma em festas Melhoria das habitações, principalmente na zona rural Controle das transfusões de sangue E tratamento dos pacientes Mas o país ainda enfrenta o desafio de manter as áreas de risco Livres da transmissão causada pelo barbeiro Como está hoje a situação em LaSance A cidade que há um século foi o berço da descoberta da doença de Chagas Esse é o assunto da segunda parte da reportagem especial Doença de Chagas, uma guerra de 100 anos Confira depois do intervalo Estamos apresentando Reportagem Especial Jornalismo, cultura e realidade Voltamos a apresentar Reportagem Especial Jornalismo, cultura e realidade A cidade de LaSance fica no norte de Minas Gerais A 260 quilômetros da capital Belo Horizonte De um lado está a BR-496 Que liga as cidades de Pirapora e Corinto De outro, a Serra do Cabral e o Rio das Velhas Afluente do São Francisco O município é o sexto maior do estado em tamanho Com 3.200 quilômetros quadrados Metade dos 7 mil habitantes mora na cidade A outra metade está espalhada em fazendas E em 19 pequenos povoados A história de LaSance está intimamente ligada ao mal de Chagas Afinal, foi lá que Carlos Chagas descobriu a doença em 1909 Mas já se foram os tempos em que o barbeiro Causava verdadeiros estragos em LaSance Inês Lopes, por exemplo Contraiu Chagas numa época Em que não havia campanhas para eliminar o barbeiro das casas Dona Inês tem hoje 81 anos E puxa da memória as cenas dos tempos de menina O tom da voz muda quando se lembra da luta da mãe Para expulsar os barbeiros de casa A enfermeira Rosa Bruno tem 53 anos e é filha de Dona Inês Ela relembra as histórias que seu avô contava Ele contava a história para a gente que na casa da minha avó juntava de rodo Era tanto barbeiro na cama que chupava as crianças Que a minha avó ia lá e matava ele E quando era de manhã, de tanto ela matar Dava aquelas vasilhadas Na época eles ainda tinham aquelas bandas de cabaça que falavam cuia Então enchia até cuia para jogar no lixo Rosa é uma típica habitante da LaSance deste início de século Não foi contaminada com Chagas Mas tem muitos parentes mais velhos com a doença Os meus avós, desde o tempo deles Os filhos dela, que eles eram quatro Todos morreram de Chagas Inclusive eu tenho uma ali que vai completar 87 anos Que também tem Chagas A descoberta da doença de Chagas tornou a pequena LaSance Conhecida mundialmente pela comunidade científica Mas o feito de Carlos Chagas também trouxe alguns problemas É o que afirma a professora Franceluce Macedo As pessoas quando vinham de fora, vinham com medo Você vai para LaSance, você vai pegar Chagas E isso prejudicou A fama existe Mas se engana quem pensa que um visitante hoje Encontraria uma multidão de Chagásicos ao andar pelas ruas de LaSance Segundo os registros da Secretaria Municipal de Saúde Existem no município 32 pacientes com Chagas Todos com idade acima de 40 anos A ausência de pessoas mais jovens na lista Mostra os bons resultados dos programas de controle da transmissão da doença de Chagas Intensificados nos últimos 25 anos de norte a sul do país Essa é a opinião de Antônio Alves e Oliveira Que trabalha na Fundação Nacional de Saúde Afunasa Há 32 anos, o barbeiro é o inimigo número 1 de Antônio Que é o supervisor da regional da Afunasa em Sete Lagoas Cidade que fica uma hora de carro de Belo Horizonte Esse típico caçador de barbeiros Fala com orgulho dos resultados das campanhas Para eliminar a chamada transmissão vetorial da doença de Chagas É um pequeno número de pessoas com menos de 30 anos com doença de Chagas Acima de 30 anos é lógico que nós encontramos Mas em inquérito escolar que foram realizados Inclusive teve um em Minas Gerais Cerca de 14 mil amostras entre escolares Deu 0,001% em uma criança somente Em 14 mil Uma equipe de sete agentes de saúde comandada por Antônio Oliveira Estava em La Sanse fazendo o trabalho de aplicação de inseticida contra o barbeiro Em áreas de risco na zona rural No povoado de São Jorge Os agentes logo se deparam com casas de pau a pique Construídas com paredes revestidas de barro Ideais para abrigar colônias de barbeiros É o mesmo tipo de construção que Carlos Chagas encontrou em La Sanse há 100 anos O maior problema está perto das casas Antônio Oliveira diz que os barbeiros que têm hábitos noturnos Encontram um abril aconchegante em chiqueiros e galinheiros feitos de barro Aqui ele tem todas as facilidades Aqui nós temos o galinheiro com galinha, com pombos Tem uma alimentação farta Quer dizer, ele simplesmente tem tudo o que ele precisa aqui A tranquilidade Com lanternas na mão, os agentes de saúde seguem as pistas E verificam cada fresta Cada lugar escuro à procura dos triatomíneos O nome científico desses insetos Aqui no caso, aqui eles estão fazendo uma pesquisa À procura de fezes Indícios que tem o barbeiro E depois, você veja bem, o pombo também é um das árvores que mais atraem os barbeiros Aí eles procuram os sinais Enquanto os fezes Das fezes já vai até encontrar o triatomíneo Ou seja, o barbeiro Nesse galinheiro, os técnicos acham dezenas, centenas de barbeiros Eles estão debaixo da palha e das telhas Os triatomíneos não gostam de claridade E ficam tontos quando são expostos à luz do sol Os insetos encontrados são da espécie triatoma sórdida Ao contrário do triatoma em festas Que veio da Bolívia e foi eliminado do Brasil O barbeiro sórdida é nativo das matas brasileiras O foco no povoado São Jorge precisa ser eliminado Mas antes da aplicação do veneno para matar os barbeiros Os agentes recolhem alguns exemplares Que são colocados vivos em recipientes especiais E encaminhados para o laboratório Lá são feitos exames para verificar se os bichos Portam o tripanossoma cruzi O germe que causa a doença de chagas E o que acontece se algum barbeiro capturado tiver o tripanossoma? Com a palavra, Natalino Oliveira Que trabalha há 28 anos como agente de saúde Se tiver algum desses aqui contaminado O pessoal volta com o pessoal de enfermagem Fazer uma coleta de sangue do pessoal, dos moradores Um funcionário da Prefeitura de La Sanse Acompanha o trabalho da equipe da Funasa Na zona rural do município O coordenador de epidemiologia, Adriano Sanguinetti Diz que é difícil mudar a mentalidade de alguns moradores Por mais que sejam avisados Insistem em manter casas e galinheiros de pau a pique Existem determinadas residências que nós visitamos Que muitas vezes eles já construíram a sua residência comum Mas continuam utilizando aquelas residências de pau a pique Ainda como galinheiro, como depósito Então eles não têm o hábito de destruir Então nós vamos contar primeiro com a cultura da comunidade O agente Natalino Com autoridade de quase três décadas de experiência no combate ao barbeiro Afirma que a aplicação de inseticida Pouco adianta se não houver conscientização O carro-chefe é o trabalho educativo É para estar trabalhando com esse pessoal, os moradores Para estar mudando esses hábitos deles Eles estão construindo esse tipo de alojamento Que isso aí é um próprio para a infestação do barbeiro Você vem e aplica inseticida Depois que passa um pouquinho, um certo período O efeito é residual Se troca, coloca outro ninho de galinha Mas o barbeiro chega e continua a mesma coisa Como é difícil mudar a cabeça desses moradores As escolas do município de La Sance fazem um trabalho junto às crianças Diretora de uma escola, a professora Francelucci Macedo Explica como é feito esse trabalho de conscientização Com a bofletagem, com a própria questão das palestras O contato com os professores e servidores da área rural E está sempre alertando para fazer os exames para saber Andressa tem 13 anos E sabe direitinho o que tem de fazer Para evitar ser picada pelo barbeiro A gente fica nos lugares mais aleijados Não frequentamos esses lugares que contêm muita palha Muita madeira que tem muito buraco Por causa do barbeiro, o local onde eles vivem Não ficar muito perto de lugares Igual galinheiro, paiol Onde eles vivem A transmissão da doença de chagas pelo barbeiro Ainda é uma ameaça Apesar do número de casos nos últimos anos ser próximo de zero A espécie sórdida, que é silvestre Está cada vez mais presente nas casas O alerta é de Adriano Sanguinetti Coordenador de epidemiologia de La Sance Em determinadas regiões onde não éramos encontrados nenhum barbeiro Hoje já se encontra barbeiro Inclusive em intradomiciliar Então a gente percebe que eles já estão passando por uma fase de adaptação E eles estão sendo levados a procriar dentro das próprias casas Na opinião de Adriano O desmatamento contribui para que as diferentes espécies de barbeiro Cheguem a outras localidades Nós temos um povoado próximo a Três Marias Onde nós não encontrávamos o barbeiro E atualmente nós já encontramos esse barbeiro naquele local Se nós percebermos a mudança ambiental da região Nós percebemos que o desmatamento foi avançando naquela proporção para aquela região E em consequência disso o barbeiro também foi avançando para a região Outro problema é que nos últimos anos as campanhas de vigilância Passaram a ficar sob a responsabilidade dos municípios Que deixaram de receber ajuda dos estados e da União para esse trabalho Antônio Oliveira, supervisor de uma equipe de agentes de saúde Acredita que os municípios não têm condições de fazer um combate efetivo ao barbeiro Se continuar do jeito que está a situação O trabalho não sendo executado O trabalho de vigilância ele é feito com deficiência Muitas vezes por falta de viatura Provavelmente nós teremos assim, não vou dizer em grande escala Mas pelo menos a volta do barbeiro Igual nós estamos constatando no espécie de domicílio E se nesse espécie de domicílio o barbeiro estiver infectado É lógico que ele vai transmitir a doença de chave Cada vez que a administração municipal muda É feita a troca das equipes Carlos Alberto Pereira, agente de saúde de Pirapora, norte de Minas Diz que essa rotatividade de pessoal Prejudica a continuidade do trabalho de vigilância Está tendo uma rotatividade muito grande dos servidores Devido ao município ter que contratar esses servidores E muitas das vezes no contratar Nós fazemos a capacitação desses servidores Mas eles não dão continuidade na permanência Daqueles servidores nos trabalhos Por causa de todos esses fatores O prefeito de LaSance, Itson Brito Que é médico cardiologista Reforça o alerta de que os pequenos municípios Não podem assumir essa tarefa sozinhos O controle de doença pode ser vários aspectos Tanto na questão médica Quanto na questão social também Seria as melhorias habitacionais E seria também o atendimento médico adequado Então quando eu falo que só o município Vai dar conta de fazer esse controle Eu vou estar mentindo, com certeza Ele não é capaz 100 anos depois da grande descoberta de Carlos Chagas O Brasil venceu muitas batalhas contra essa doença A guerra, no entanto, ainda não acabou Como alerta a bióloga Joseli Vieira Da Fundação Oswaldo Cruz A responsabilidade que nós temos então De resolver este problema Ele foi descoberto por um brasileiro E nós temos uma responsabilidade social De resolver este problema Você ouviu a reportagem especial Doença de Chagas Uma guerra de 100 anos Produção, Rádio Senado Reportagem e apresentação Adriano Faria Locução, Lia Passarinho Edição, Maurício Desante Produção musical, Alcebia Desmuniz Neto Áudio, Cristiane Melo Diretora da Rádio Senado, Esther Monteiro Você também pode ouvir este programa na internet E aí E aí E aí